Ato facilita a comunidade e a mais lida o movimento da mãe, líder carismático, que é a Líder Sanana Guzmão, que é o direito de organizar a juventude de ser a Teru Dala, que é o desastre de estragos e desastres naturais, que é o que acontece a Lourão Há de Fulano Abril. E a fato de que as pessoas no ferro incluem a barriga de ser a Ramutu com a Sanana, a Líder Sanana, que é a Teru Dala, que é a comunidade, que é o movimento da mãe. A comunidade, a gente agradece a obrigação do Barac, que é o líder carismático, que é a iniciativa da Teru Dala, a Líder Sanana Guzmão, que é a iniciativa da Teru Dala e a Mas Lidun, tamba durante a parte de governo, que é a iniciativa da mãe, que é a comunidade afetada e a área referência. A Líder Sanana, que é a comunidade afetada e a comunidade afetada e a comunidade afetada e a comunidade afetada. A Líder Sanana, que é a comunidade afetada e a comunidade afetada e a comunidade afetada e a comunidade afetada. É que é a comunidade afetada e a comunidade afetada e a comunidade afetada e a comunidade afetada. Lidung, Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.